Pois é galera, 3 jogos grátis aí na Epic, tô falando aí da triologia do Tomb Raider, Lara Croft Galera, o link dos jogos tá na descrição do vídeo, tá? Realmente uma parada sensacional, esses jogos aí são vendidos a sei lá, 50, 100 pau E véi, são jogos muito bons, do primeiro ao terceiro jogo, véi, são jogos sensacionais, tá? Um dos melhores jogos que eu já joguei, tá? Todos esses 3 aí, então vai lá na descrição do vídeo Entra aí na Epic, tá? Pra você pegar muito fácil, você pode pegar pelo site da Epic Games, tá? É um aplicativo Ou você baixa o app da Epic e você vem aqui, ó, vai clicar no jogo e tal, e vai clicar aqui em obter Às vezes vai dar um probleminha pra você pegar, porque tem muita gente tentando pegar ao mesmo tempo Então pode dar um erro aí, você volta, tenta de novo, por aí vai Não sei até quando vai ficar, ó, tá vendo que tá demorando um pouquinho? Ó, gratuitozão, ó, Shadow of the Tomb Raider Então você vai pegando aí, não sei até quando vai isso aí Então realmente aproveite, porque são jogos muito bons E são jogos aí que são vendidos a um preço elevado, né? Então aproveita, véi, aproveita, pega aí o seu jogo Ainda não peguei o meu, vou pegar agora E é isso aí, galera Então, ó, tá demorando um pouquinho aí, porque o site tá congestionado Mas, ó, consegui, o Recife foi enviado, ó, consegui já pegar um Então, ó, peguei aqui o Got, né, que é o primeiro Agora, falta eu pegar o Shadow of the Tomb Raider e o Rise of the Tomb Raider Cara, esse jogo é sensacional, esse é sensacional, esse aqui também Então aproveita, véi, aproveita E é isso aí, galera, tamo junto Se inscreve no canal, ativa o sinetinho Três jogos gratuitos aí pra vocês E é isso aí Shadow of the Tomb Raider E é isso aí